Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para cortar uma couve bem fininha. Quem me pediu para fazer esse vídeo foi a Vanessa Jacome de Castro. Vanessa, um beijo! Bom, aqui eu tenho a couve, ela já está toda limpinha, eu já lavei, já está bem higienizada. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço, é uma questão de jeito. Para cortar uma couve bem fininha e ficar um corte bem bonito, o pessoal costuma tirar esse talo. Aí você vem com a faca, olha, e tira o talo. Bom, se você fizer isso com toda a sua couve, tirar o talo para cortar, ela vai ficar um corte perfeito, ela vai ficar super fininha e muito bonita. Mas eu não costumo tirar o talo, porque a maioria das vitaminas se concentra no talo. O talo também tem bastante fibra. Bom, eu vou cortar com o talo mesmo. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu só tiro essa ponta do talo. Essa folhinha que vem no talo eu aproveito. Bom, eu vou tirar. Vou colocando aqui, uma em cima da outra. Eu tenho três folhas. Vou colocar aquela folha que eu tirei o talo, vou colocar aqui junto. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dobrar essa ponta. E eu vou enrolar bem apertadinho. Começo daqui, ó. Eu dobro e começo a enrolar. O segredo é apertar bem. Aí vem bem apertadinho, vai fazendo um rolinho. Olha. Primeiro corte é aqui, ó. Vai sair feio, porque você precisa acertar. Mas isso aqui você abre e coloca aqui por dentro. Vai aproveitar toda a couve. Agora vem com a faca, com calma, e vai fazendo assim, ó. Bem fininho, olha. Tá vendo, olha? Vai saindo bem fininho. Não tem segredo. Foi o que eu falei pra vocês. É jeito. A faca tem que estar bem afiada, porque senão você não consegue. Eu já ensinei a cortar couve e refogar couve no canal. Só que pra refogar, eu costumo cortar um pouquinho mais grossa. Porque eu acho que rende mais. Assim fininha, olha como fica fininha. Assim fininha, eu gosto de cortar pra fazer salada. Fica muito bom. Vou colocando aqui. E vou cortando a massa. Muito cuidado com os dedos. Sempre aqui, ó. Dobrado a ponta. Porque você bate a faca aqui, ó. Se você deixar o dedo, vai que vai. Deixa assim dobradinho. E vai indo, olha. E vai ficando super fininha. E eu vou fazendo isso até terminar a couve. Fica muito bonita. Fica bem saborosa. Aqui eu tenho uma cebola. Vou descascar essa cebola pra fazer a salada. Cortar a cebola aqui ao meio. E vou fazer umas fatias bem fininhas, ó. E eu vou colocar as fatias de cebola bem fininhas. E olha só. Vou temperar essa salada. Do jeito que eu costumo temperar. Eu só coloco um pouquinho de sal. Um pouquinho de vinagre. Só isso. Pode colocar azeite. Colocar o tempero que vocês mais gostarem. Dou uma misturadinha. E pronto. Gente, essa salada fica muito boa. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem com os amigos. Comentem bastante. Beijos. E até a próxima.